A gente já sabe que investir em fundos imobiliários é uma ótima estratégia para compor uma carteira previdenciária para garantir uma boa aposentadoria no futuro. Esse vídeo não é sobre isso, esse vídeo é para tratar de um grande inimigo de qualquer investidor de bolsa de valores, que é a vaidade. Controle a vaidade, senão ela vai te derrubar. Eu estive recentemente em Águas de São Pedro, uma cidade turística do estado de São Paulo que atrai muitos moradores aposentados e eu estive lá justamente para colher algumas impressões que eu quero compartilhar com vocês hoje. E quando estive agora, no último domingo, em Águas de São Pedro, eu puxei conversa com a dona do restaurante que me atendeu. Eu perguntei sobre o perfil das pessoas que moram em Águas de São Pedro. Ela me disse que a população é bem pequena, tem apenas 3.500 habitantes. Boa parte deles são pessoas aposentadas. Recentemente, depois de 2020, a questão do home office mudou um pouco o perfil da cidade. Pessoas que tinham casas de fim de semana em Águas de São Pedro resolveram passar grandes temporadas na cidade para fazer trabalho remoto. Mas ainda assim, a maioria das pessoas que moram em Águas de São Pedro são pessoas que já tiveram uma carreira de trabalho, já tiveram suas empresas, já tiveram seus comércios e seus imóveis alugados e resolveram curtir a fase mais experiente da vida num lugar mais tranquilo, um lugar mais seguro. E realmente, a Águas de São Pedro é uma cidade muito pacata durante os dias da semana, mas, em função dos seus atrativos turísticos, no fim de semana a população praticamente dobra ou triplica. E a cidade é tão pequena, na verdade, ela é um enclave na cidade de São Pedro, pertinho de Piracicaba, que para onde você olha, praticamente você alcança o perímetro do município. Eu peguei o carro, dei uma volta na área mais residencial, vi casas belas, casas charmosas, mas eu não vi ostentação, eu não vi casas querendo competir uma com a outra para saber quem é a casa mais arrojada, qual é o palacete que chama mais atenção, como a gente costuma ver em alguns condomínios nas grandes metrópoles. Os aposentados que moram em Águas de São Pedro, eles não querem saber quem é o mais rico, quem é o mais pobre da cidade, porque no fim das contas, todo mundo que conseguiu ir morar lá, já é um vencedor na vida, não importa o quanto conquistou, o quanto amealhou. E nessa coleta de dados, para juntar os pontos e poder contar uma história, compartilhar algo interessante para vocês, a gente vai puxando na memória também de algumas pessoas que a gente conhece que foram morar em Águas de São Pedro. No começo da minha carreira como arquiteto, o empresário me contratou para fazer a avaliação de um imóvel que ele tinha, que ele queria integralizar na holding que ele estava formando, uma holding familiar. Foi a primeira vez que eu ouvi falar desse conceito, uma forma muito eficiente de preservar patrimônio para a próxima geração da família. Esse empresário, ele tinha constituído alguns negócios, estruturado eles, e quando os negócios estavam assim voando, ele começou a confiar esses negócios para as suas filhas e seus genros. E a holding era justamente para garantir o bom andamento dos negócios da família. E ele tinha casa em Águas de São Pedro, porque ele passou a viver dos dividendos dessas empresas que ele criou, então ele passava temporadas em Águas de São Pedro, de vez em quando ele voltava para a região de Campinas, para visitar a família e para saber como as coisas estavam andando. Eu acabei fazendo amizade com esse senhor e, observando ele, ele se vestia de uma forma muito simples, uma camisa polo salmão, uma calça brinco cor cinza, um sapato que era mais um sapatênis. De modo que se você olhasse para ele na rua, você não desconfiava que ele era uma pessoa assim muito rica, acima da média pelo menos. Ele tinha um comportamento muito tranquilo, discreto, ele não era chegado em ostentação. Esse empresário, ele gostava muito da esposa dele, gostava das filhas, gostava dos genros e, principalmente, dos netos. Ele compôs essa holding pensando na próxima geração da família realmente. Então, esse é um traço da pessoa de sucesso que foi morar em Águas de São Pedro, que é a preocupação com a família, a noção da próxima geração e, principalmente, não ficar ostentando. Ele não tinha um carro zero quilômetro, era um carro bom, mas era um carro discreto e ele tinha uma vida muito tranquila nesse sentido. Então, esse senhor e a esposa dele, eles estavam felizes morando em Águas de São Pedro, uma cidade pequena do interior de São Paulo, com um clima ótimo, um ar puro. Eles não precisavam morar num lugar muito badalado, eles não faziam questão de luxo. Por quê? Eles tinham o necessário para ter uma vida feliz. É isso que a gente tem que ter em mente quando a gente vai investir em fundos imobiliários. Reduzir o nosso padrão de consumo nos aproxima da independência financeira. E como esse é o quadro Filosofando do canal do Professor Baroni, a gente precisa trazer para a conversa a referência de um filósofo grego que viveu entre 300 e 200 a.C., eu falo de Epícoro. Ele definia que o ser humano tem três níveis de necessidades. No primeiro nível estão as necessidades naturais e essenciais do ser humano. O homem precisa de comida, precisa de água, precisa de um pouco de roupa, ele precisa se proteger da chuva e do sol. No segundo nível estão as necessidades que são naturais, porém não essenciais. O ser humano precisa de um abraço, ele precisa de companhia, ele precisa de amigos, ele precisa de família. E finalmente no terceiro nível estão as necessidades não naturais e não essenciais do ser humano. É onde ele quer ter o luxo, a fatura, a ostentação, o consumo. Nesse terceiro nível o ser humano ele necessita de status sociais, ele deseja status sociais, mas será que ele precisa realmente disso? Quem controla isso, quem sabe lidar com isso, tem mais chances de sucesso na jornada dos investimentos. É nesse terceiro nível de necessidades que a vaidade atua nas pessoas, em flango web delas, as pessoas que são reféns da vaidade, elas querem acumular riquezas rapidamente, elas querem se comparar com o vizinho, elas querem se comparar com algum parente. Entra na bolsa de valores, quer bater o benchmark, quer bater o Ibovespa, quer bater o IFIX ou quem sabe o SP500. Quando o investidor quer bater o SP500 a todo custo, por exemplo, ele assume riscos que ele não precisava assumir se ele ficasse focado em apenas atender a necessidade dele e da família dele para o futuro. É por isso que investir em renda variável e os fundos imobiliários estão inseridos na renda variável, não é só uma questão técnica de aprender a analisar ativos, é uma questão comportamental de saber controlar o ego, saber controlar as emoções e principalmente saber controlar a vaidade. Nesse ponto, eu quero fazer uma referência também ao livro O Investidor Inteligente, um clássico de Benjamin Graham. Obviamente ele não escreveu esse livro para investidores de fundos imobiliários, mas a leitura desse livro é muito importante para a gente adquirir a mentalidade correta para lidar com o mercado no longo prazo. Tem um comentarista das edições mais recentes, que é o J. James Wake, ele faz uma referência muito interessante sobre os aposentados que moram na costa da Flórida. Nenhum deles se importou em bater o mercado porque, no fim das contas, se eles conseguiram morar numa cidade paradisíaca no sul dos Estados Unidos, significa que eles ganharam o principal da jornada deles, que é a própria independência financeira. Portanto, quando você investe em fundos imobiliários, você não está competindo contra ninguém, você está competindo a favor de você e da sua família. Qual é o nível de necessidades da sua família e de você mesmo? Você precisa ser feliz morando em Paris, por exemplo? Ou você pode ser feliz morando em Água de São Pedro? Ou no interior de Minas, ou no interior de Goiás, ou quem sabe no Rio Grande do Sul? Porque cada família tem um padrão de consumo diferente e necessidades diferentes. De repente, se você pode viver com simplicidade e curtir as experiências ao invés de depender de um padrão de consumo alto, a sua independência financeira está mais próxima. Logo, a competição não é contra o vizinho, não é contra o parente, é contra você mesmo, no sentido que você tem que controlar o seu ego, as suas emoções. No mais, um grande abraço e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto